De volta com a competição e com o calendário atualizado do Campeonato Estadual de Velocidade na Terra. Depois das duas transferências por causa do mau tempo, veja aí como ficou o calendário de 2014. A primeira etapa vai ser disputada nos dias 15 e 16 de março em São Bento do Sul. A segunda, nos dias 29 e 30 de março em Santa Cecília. A terceira etapa vai ser em Chapecó, dias 12 e 13 de abril. E a quarta, em Joaçaba, nos dias 26 e 27 de abril. Lontras recebe a quinta etapa nos dias 17 e 18 de maio. E depois o campeonato dá uma parada para a Copa do Mundo e volta só lá em 5 e 6 de julho em São Bento do Sul para a sexta etapa. A sétima vai ser em Lontras, nos dias 2 e 3 de agosto. A oitava em Santa Cecília, dias 30 e 31 de agosto. Chapecó recebe a nona e penúltima etapa nos dias 27 e 28 de setembro. E a décima e última etapa vai ser disputada em Joaçaba, nos dias 18 e 19 de outubro. Estamos aqui em Curitiba hoje com a equipe nova do Motim. Estamos no treino da pré-temporada, fizemos um teste muito bom aqui. E como é uma equipe nova, a linha de raciocínio é um pouco diferente. Eu conversei com ele e me habituei com o acerto diferente. Gostei bastante do carro, foi bem rápido. Eu não passei pneu novo nesse final de semana para poupar para Interlagos ou alguma etapa que possa vir a precisar de um pneu novo. Por isso eu não passei de pneu novo hoje no treino, mas enquanto estava de pneu velho, fizemos um teste bem bom. Foi um treino bem legal, gostei bastante de andar com o pessoal da equipe nova. São um pessoal bem gente fina. O carro é muito bom. Consegui me entender bem aqui. Eu achei que talvez fosse estranhar um pouco o carro, por ser diferente. Uma linha de raciocínio diferente do chefe de equipe. Mas foi tudo melhor do que eu imaginava. Continua sendo o mesmo carro do ano passado. Só que como foi trocado de equipe, eu peguei outro carro, outro chassi. O carro é bem parecido. E o que faz diferença mesmo agora é o acerto do carro. Fez toda a diferença, mas gostei bastante e me entendi bastante com esse acerto novo aqui. Olá você que está assistindo o programa competição. Eu sou o Paulinho, da Kia Power Reports, a sua nova concessionária, aqui na SC401, quilômetro 4.5, em frente ao Diário Catarinense. Como você vê, é uma loja nova, bonita, pronta para receber você. Você que é aqui da ilha, que tem o seu Kia, fazia sua revisão, precisava passar a ponta e ir para a Via Expressa, agora bem pertinho de você, aqui na SC401. Estaremos esperando você aqui. E aí pessoal, chegamos ontem à noite aqui na Xtreme em São Paulo. O evento é um dos maiores eventos de carros que tem no Brasil. Terminamos de montar as coisas agora tudo de manhã, preparamos os carros. Trouxemos o Shelby também, que talvez vamos dar mais uma voltinha aqui no circuito da pista para fazer mais uns testes e ajustes. E hoje à tarde, mesmo com chuva, vai sair as qualificações. E vamos ver o que sai agora. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acabou o primeiro dia que tivemos aqui de show e campeonato no Xtreme em São Paulo. Durante a manhã tivemos voltas livres para fazer um treino. Andamos aí a manhã toda com chuva, para variar a chuva não larga do nosso pé. Durante a tarde tivemos a classificação. Consegui uma volta boa, consegui uma nota boa, mas não foi o que eu esperava. Podia melhorar muito na pista, tive alguns erros ali, idiota na hora, mas consegui tocar e ter uma nota boa. E agora à noite fizemos um show espetacular aí para a galera, todo mundo gostou. Tinha aí mais de 10 carros andando ao mesmo tempo na pista, muita fumaça, muita adrenalina. E agora vamos descansar, arrumar as coisas e preparar todo o equipamento, todas as coisas, porque amanhã já é direto uma mata-mata. E domingo vai ter um outro desafio à parte do campeonato. Então a gente vai ter sábado e domingo de muita novidade para vocês. Até mais! Então é isso, competição de hoje fica por aqui. Valeu demais pela companhia, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho